Nesse vídeo quero dar duas dicas importantes em Manaus na hora de comer, lugares que você precisa visitar. Antes, convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Curta esse vídeo, não esqueça, o canal tem o objetivo de estimular o turismo na Amazônia. Sabe que Manaus é uma cidade que apresenta uma verdadeira fartura de pescado. As feiras expõem toda a riqueza proveniente das águas, especialmente do Rio Amazonas. Aliás, vale a pena você conhecer as feiras de Manaus, mas é dos restaurantes que os peixes ganham ainda mais valor. E aí fomos convidados pela chefe de cozinha Débora Valente para conhecer o restaurante O Pescador. Quem pretende vir para Manaus à procura de uma gastronomia típica, regional, de raiz, quer comer aquele peixe fresquinho, eu indico a peixaria regional, o pescador. Por que o pescador? Porque aqui você encontra peixe fresco, peixe daqui nosso, que o Manauara come na sua mesa, no dia a dia. Você vai comer aquela matrinchã assada de brasa, que é como nós comemos no nosso dia a dia. Mas para quem quer um prato mais requintado, mais gourmet, vai pedir uma panqueca de pirarucu defumado com veloteiro tucumã. Nós temos um ambiente super agradável, climatizado, seguro, bem localizado, perto do centro da cidade, e além de ter todas essas iguarias. O ambiente do restaurante é super agradável, além da recepção da chefe de cozinha, Joelma Farias, que fala sobre o conceito da casa. Quando você vem para o pescador, você vai encontrar aquele peixe que a sua avó fazia, você vai sentir o mesmo tempero, porque nós procuramos usar aqui os produtos mais naturais possíveis, sem agregar muita coisa, sem agregar outros ingredientes. Nós queremos assim o regional, tanto que o nome da nossa peixaria é o pescador, peixaria regional. Mas quando os pratos são servidos, que a rendição acontece? E a explicação sobre os pratos despertam o paladar? Bom, nós estamos apresentando para a degustação de vocês a nossa tradicional matrinchã recheada sem espinha. Esse é um prato tradicionalíssimo da culinária manauara, culinária amazonense, culinária do norte, recheada com uma farofa de banana pacovan, uma banana que a gente só encontra aqui na região norte, e farinha warini, que também é uma farinha que nós só encontramos aqui no Amazonas, que ela é feita num município chamado warini. Ele é um prato tradicionalíssimo e servido sem espinha. Apresentei para vocês também a panqueca de pirarucu, é uma panqueca feita com massa de tucumã, recheada com o nosso pirarucu, que é seco, e servido com o molho também do tucumã. É uma criação nossa, é um prato muito saboroso, um prato leve, um prato único, que você come sem nenhum outro acompanhamento, porque ele já casa ali tudo o que você necessita. E temos também o pirarucu caboquinho. O pirarucu caboquinho é uma criação nossa também, é um filé de pirarucu que foi recheado com banana pacovan e queijo quadro, empanado na farinha warini e friso por imersão. É um prato bem saboroso, um prato nutritivo, que agrada muito aos nossos clientes. Pela parte da tarde, fomos até o mercado municipal. A tarde é mais tranquilo, pouco lembrando do movimento pela parte da manhã, quando o trânsito de pessoas é muito maior. Os turistas são os maiores frequentadores. À tarde, o momento fica propício para experimentar os sabores do coreto do chefe, que é comandado pelo chefe Cláudio Procópio, que veio de longe e se identificou com a vida em Manaus. Minha vinda para a Amazonas foi interessante, porque eu estava na Bahia, numa rede de hotéis, e o gerente da Bahia veio inaugurar o primeiro hotel-navio daqui, o primeiro hotel-navio cinco estrelas. E nos convidou para vir. Então, chegamos aqui há 12 anos atrás. Fiquei no navio nove anos e oito meses como chefe executivo. É um navio cinco estrelas. Bom, o conceito do coreto do chefe é um conceito, como tem um banner ali, depois que você pode até fazer uma tomada, chama-se comida raiz de gourmet. Porque nós servimos aqui, desde o caboclo, daqui, né, da terra, um jaraqui frito, um pacu frito, com um baião de dois, uma farofinha, e servimos também um peixe, podemos dizer assim, mais sofisticado, como o pirarucudo e fumado. Essa farofa da Eliane, Eliane Procópio, ela faz muito sucesso, né? As pessoas gostam mesmo, quando comem aí a farofa gosta. E o resto é xisca-boquinho, né? É, aí o resto você tem aqui um xisca-boquinho, que é um sanduíche local, né? Tem uma tapioca com queijo e tocumã, tá? E café com leite, né? Servimos também a jarra na hora. Como fomos trazidos pela chefe Débora Valente, ela fala sobre o que chama a atenção na casa. E por que eu trouxe vocês aqui? Porque você já passeou pela cidade a pé, você já conheceu o mercado do peixe, da banana, da fruta, da carne, já conheceu o Adolfo Lisboa, já comprou as suas lembranças, já fez tudo o que precisar fazer, e agora você precisa comer. E vai fazer aquele lanche regional que você precisa conhecer, que só tem aqui no mercado Adolfo Lisboa, no Coreto do Chefe. Lembrando que é importante, quando o turista chegar aqui em Manaus, ele se sentir seguro. E aqui nessa mediação, tem muita segurança. Tchau, 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 tchau.